Música Inan no aman, o seu padre Leandro Maria Alves expressa o seu sentimento contente, também o santo padre nomeia, o seu bispo de Ocejo-Baucau. Família esperada, o padre Leandro se assumiu o seu Papa Francisco, o responsável para que o seu bispo de Ocejo-Baucau seja o seu bispo de Ocejo-Baucau. Eu sou o bispo de Deus e de Bocaunia. Eu sou orgulho e orgulho, eu sou muito feliz e eu sou o bispo. Eu sou o bispo de todos os pais. Eu sou o bispo de Maromak Negraça, eu sou o bispo de carbo. Eu sou o bispo de sentimentos, eu sou o bispo de carbo. Eu sou o bispo de carbo e o bispo de carbo. Eu sou 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 o bispo de carbo. Espírito Santo, que é o Santo Trindade, que nos conhecemos a inteligência e o Espírito. Nós nos conhecemos e nos conhecemos. Nós nos conhecemos quando nós nos anunciamos em JMM TV, No momento ainda não me lembro de uma casa. Durante nós não tivemos a casa. Mas eu não tivemos a casa. Nós tivemos a casa para o bispo de 16 de Bacau, não tivemos a casa. Ainda não tivemos a casa. Nós tivemos a casa de Deus e as mães de Roma. Então, quando eu saímos na televisão, eu saímos. No momento, eu não tinha uma televisão, mas quando eu saímos na televisão, eu saímos. E quando eu saímos, eu me preparo para dar a minha mãe. E a minha mãe acompanha a minha mãe o campo de aviação. E agora, eu saímos na televisão, mas quando eu saímos na televisão, eu saímos na televisão. Na quarta semana, Dom Virgilio Cardial do Carmo da Silva, SDB, anuncia Padre Leandro Maria Alves, nula-bispo Fong, Badeu Seja Bocão, e benomeia o Santo Padre Francisco. Padre Leandro Maria Alves, Muris Iher Mera, Iher Lorenza Nulu, Fulan Mayu, Tinaring Ida, Atusia, Hito Nulu, Resinghat, José Aman Graciano Alves, no Inan Maria Santina da Costa Tilman, no Ang Datolu, José Maung Aling, na Insanulu, Resinghat. Da dame, Padre Leandro Assumignar, nular secretário-executivo Conferência Episcopal Timorense, no nular parroquia Nossa Senhora Imaculada Consesão Kaderal Dilim. Agustin da Costa, Juzia Sarmento, Jemen. Aperi und Matelsa, Jemen. Aperi und Matelsa